Nothing more for you Eu perdi, eu busquei Outra saída Mas o que vai ser Se só vai ser Na minha vida Eu continuo aqui Conselho a sou do Daniel, 40 anos Meu amigo empresário Ismael Martins O Pedalho de Augusto Amecimentos em Cuiabá E agora também está com um grande evento A Lua Morena, dia 13 de abril É isso mesmo, João Dia 13 de abril Todo mundo convidado para Lua Morena Edbrito Samuel na moda Vamos ouvir, muita moda boa Tomar muita pinga Vamos fazer aquela festa Vamos fazer aquela festa com Edbrito Samuel e meu amigo também Ismael Martins, meu empresário Parabéns pelo senhor, Ismael Obrigado, João, obrigado por você estar sempre nos melhores eventos Fazendo aquela cobertura De primeira, igual você sabe fazer Para você, né, Leon? Meu amigo Ismael Martins Esse aqui é meu parceiro Gente boa da melhor qualidade Na Muzima com o senhor do Daniel 40 anos Para você Eu continuo aqui Dia do senhor do Daniel 40 anos de história Valtinho, profissor da Lua Morena Que faz vários eventos também Uma hora vaga hoje Tirou um tempinho da Lua Morena Para vir curtir o Daniel, Valtinho Poderia deixar de prestigiar os parceiros Elson, Rami e Rafael Trazendo esse mega show aí de Daniel Uma trajetória Música que não são muito do meu tempo Era o tempo do João da Oliveira Do Páscoa Mas minha mãe cantou muito pra mim isso aí Realmente um clássico sertanejo A casa lotada Está de parabéns à Muzima Por proporcionar esses grandes eventos A exemplo da Lua Morena Que sempre traz os clássicos sertanejos Mato Grosso Matias Henrique Renner Jean Giovanni Que vai estar dia 23 de março agora Edmundo Samuel e outros E não poderia deixar De agradecer ao programa Variedades Esteve no aniversário da Lua Morena 23 anos de história Então o que mostra Estamos no caminho certo E dizer que estamos à disposição aí Vi que o meu estudantil Abriu a descrição Bombou a descrição Estamos aí pra colocar o nosso nome lá Nesse projeto Consolidado De muita serenidade Credibilidade Afinal lidar com Público Team Juvenil Tem que ter muita credibilidade Das mães Dos pais E confiar A você Esse grande projeto Que mexe com o sonho Das modelos Das pessoas que almejam Ser até um amigo Brasil E começam aí Caminhar trilhando O meio estudantil Quero estar aí Sempre com você Nesse projeto aí É isso aí Estamos juntos A gente vai agradecer A Dona Joza Sexta-feira No caso ontem Está sendo exibido agora Sábado o programa As meninas tiveram a Lua Morena No jantar Que a Dona Joza Sempre oferece pra elas Obrigado Estamos juntos Estamos juntos Na parceria Voltinho E eu continuo aqui No chão do Daniel 40 anos Pra você Eu continuo aqui Na Musiva Hoje no chão do Daniel 40 anos E quem estava no palco Aí com eles Vão ver daqui a pouco No programa Variedade Meu amigo Anselmo Da dupla Anselmo e Rafael Que é amigo Fã, parceira E tudo Emoção tripla No palco Ô João Satisfação imensa Estar contigo Cara O Daniel é um cara Muito diferente De muitos artistas Se não for de todos Eu falo ele O Bochecha Pela Além da musicalidade O cara A pessoa que ele é Ele é humilde demais É simples Mesmo A gente encontrou ele Gripado Doente E ele sempre a mesma pessoa Nunca evitando ninguém Sempre atendendo Sempre simpático E eu vou falar A gente fica nervoso E hoje Eu já Pelo amor de Deus Já tinha colocado Quem ia dar certo Na vida Tudo a gente coloca E aí Subi e falei com ele No camarim Ele mesmo me convidou Pra cantar Eu fiquei mais feliz Só que na hora Que a gente sobe ali Eu fecho o olho Porque eu me concentro Outra coisa Eu estava sem retorno De ponto Mas É maravilhoso Cara E tem novidades Como a que Deus está preparado E eu bati um papo Com o Daniel Hoje E ele foi Como sempre Prestativo Na hora Na hora Falei Vou procurar um amigo Pra falar com ele Não Vamos fazer Então Deus na frente Sempre Igual eu sempre faço E Se for da vontade Ele vai acontecer Vem novidade por aí É Eu estou com Os pensamentos De gravar De DVD Participação dele Ou ele participando Com todo o show Como é que é Só uma participação Uma música É Eu penso No mínimo Um poporri Pra aproveitar Que o Daniel Vem Não uma música Mas Isso é Coisa de futuro Que se for da vontade De Deus Como eu sempre falo Henrique Diego É certeza que vem Que é da terra Amigo seu também O Felipe Araújo Também Que é da terra A Bruna Viola Você convida ela A participar É A Bruna Faz muito tempo Que eu não falo Com ela Mas ela é daqui E a gente Tem uma história Junto Então eu Eu ponho tudo Na mão de Deus Você sabe disso Eu falo Corro atrás Mas as coisas Vão mexendo E eu quero Posso mandar um abraço A um cara Claro Quero mandar um beijo Não é nem um abraço É pro meu amigo Cidinho E a toda a família Cidinho Tá aí o irmão dele Tá aí Tá aí o Werner O Cidinho tá viajando Mas ele sempre também É É o meu padrinho Eu considero E eu falo pra ele É meu padrinho De De vida É um cara que Que eu me espelho muito Igual o Mauro Mendes Que eu sou fã Também amigo do Mauro Não é porque o governador Você sabe da história Dona Virgínia Dona Virgínia Que eu amo demais Da conta Enfim Alberto 2x1 Beijo de ti Eu te amo também E não é porque é político não Tá gente É porque A gente tem história junto Então Eu falei esses nomes Pedi pra ele primeiramente E é o Daniel Mandar um beijo também João Ao Elson Ao Rafael A família Musiva Ao Dan Parabéns Precisava de um lugar assim Já vem tempo E eu não venho quase Mas o Daniel não podia faltar E Sempre tá aqui né Sempre pra ele E as vezes pra você Mas nós sempre estamos juntos Pra deixar com chave de ouro Você tá com Não sei se é um site Um blog que eu vi você falando Um tempinho atrás Já alcançou 100 mil seguidores Parece que é Braddock Uma coisa assim Ah é verdade João Você também é jornalista O que que é Então cara Essa praia que você tá entrando aí Eu sou Eu sou Anselmo Tô tentando cantar Vivendo aí Graças a Deus Tenho umas coisas com meu irmão Mas também Eu fui convidado A apresentar um programa De política né Quando eu fui convidado Assim Contratado Quando o cara me convidou Eu falei Cara Eu não sei fazer Não não Com o tempo E graças a Deus Passou de 100 mil inscritos Hoje dia 24 Hoje dia 24 Faz um ano Hoje Eu comemorei cantando Com o Daniel Mas assim Cada dia um aprendizado Lá tem Ricardo Salles É Essa semana Teve a A A Zambeli com a gente Teve o Dom Luiz Felipe Que é o deputado Tem Rodrigo Constantino Tem muita gente Cara Boa Tem uma reta daqui De Rondonópolis É O Adrilli Jorge Adrilli só fã Do Adrilli Adrilli já veio aqui O Cogos É A Fabiana Barroso Tem muita gente boa E eu Sou feliz Parabenizar o Braddock Gente Se inscreve lá É Arroba Braddock Show Lá no Youtube Braddock é uma pessoa É um amigo O que que é? Não O Braddock é o Chuck Norris É o Chuck Norris Ah o Chuck Norris O filme Braddock O filme Braddock E o O programa foi inspirado No Chuck Norris O Braddock Show Eu sei que o programa foi seu Você foi contratado Eu sou contratado É do Manuel Carlos Da Rafael e Metello E eu quero parabenizar O André São pessoas daqui De Cuiabá E a gente leva Viu João O nome de Cuiabá Pro mundo A terra do agro Aproveitar Pessoal do agro Não só Em várias partes Que vocês ajudam Mas dá uma olhada No Braddock Show Assista A gente leva O que foi pra acessar o Braddock É só entrar no Youtube Arroba Braddock Entra no Youtube Escreve Braddock Show Tudo que você for fazer Coloca Braddock Show Vocês vão olhar lá O final é O final é D.O.C.K. O final é D.O.C.K. É D.O.C.K. Braddock Espaço Show Vai lá O João não chegou nem a falar Irmão Bora Na hora Então eu só tenho a agradecer Esse cara aqui O coração Parabéns E ó pessoal Variedades pra você Aqui ó Esse cara aqui Merece É isso aí Merece Obrigado Anselmo Da terra E vem novidade aí também Com a marca Cristiano Araújo Eu continuo aqui com o meu amigo Anselmo da dupla Pra quem? Anselmo e Rafael Pra você sempre Nilman O filho do Nilman Meu pai Eu te amo Pai 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 Tau Nothin' more for you